Bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, vamos aqui para a resolução de mais um exercício concurso no capítulo de regra de 3, tá? Assista sempre o vídeo até o final, esse é bem curtinho, tá gostando? Marca o curtir pra gente aí, né? Acerta aí no joinha! Um grupo de 10 trabalhadores pode fazer uma estrada em 96 dias, trabalhando 6 horas, perdi não, por dia, né? Vou consertar ali porque aí não tem perigo, trabalhando, cadê? Por dia, já consertei, beleza pura. Se o mesmo grupo trabalhar 8 horas por dia, a estrada será construída em? Bom, o mesmo grupo de trabalhadores, então não preciso mexer com trabalhadores, que eu só preciso dos dias e das horas, certo? Então, muito bem, pode fazer em 96 dias, trabalhando 6 horas por dia. O mesmo grupo trabalhar 8 horas, vão gastar quantos dias, né? Então, o grupo de trabalhador, trabalhando 6 horas, gastar 96 dias. Se eles trabalhar 8, eles vão gastar menos dias. Então, aqui diminuiu, aqui aumentou, então é inversamente proporcional, certo? Então, eu ponho aqui, 96 que está para x, vou simplificando aqui, 3 e 4. Aí eu inverto, 4 está para 3. Então, eu tenho, produto dos meios igual dos extremos, 4x igual a 3 vezes 6, 18 vai 1, 27, 28, 28, 28 dividido para 4. Para 4, 28 é 7, 8 é 2 dias. Aí, ó, 72 dias. Cadê, cadê, cadê? Está aqui na letra B, 72 dias, letra B. Perfeito? Então, está tudo tranquilo aí, né? Vamos para o próximo exercício, que é muito facinho também, tá? Então, assista aí o outro vídeo com a gente. Vamos lá! E aí E aí Obrigado.